Todo o universo pra gente se perder Não foi suficiente, ai, ai, vê Eis a minha árvore para passar a mente de você E a tua gravidade me prender Todo o universo pra gente se perder Não foi suficiente, ai, ai, vê Eis a minha árvore para passar a mente de você E a tua gravidade me prender